Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Yolga do canal Primícias Garden e o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido para mostrar para vocês as minhas comprinhas. Fui no fornecedor e adquiri novas mudinhas para a minha coleção que eu ainda não tinha. É muito bacana porque lá está chegando umas coisas diferentes e eu não tinha algumas, né? Algumas eu já tenho aqui, mas outras não. Então eu resolvi trazer e vou mostrar para vocês que legal que é. Vou começar mostrando a Eônio. Essa daqui eu fiz um vídeo e eu tenho dela. Gente, o sol está demais. Eu já fui para tudo quanto é canto aqui da loja para ver se eu consigo gravar melhor. Mas não dá. Está um sol muito bonito aqui e ele quer fazer parte do vídeo. Então vamos deixar. Acho que vai dar para vocês verem, né? Olha só, gente. Essa Eônio aqui é Castelo Paivai. Já fiz o vídeo falando dela para vocês, da origem dos cuidados. E o que aconteceu? Eu levei para casa, gravei o vídeo da Eônio lá em casa e deixei lá. E ela já estava habituada aqui na minha mesa. Ela ficava sempre comigo aqui. Meu marido falou, leva embora senão vão querer comprar. E eu levei para casa, gravei o vídeo e deixei lá. Ela não gostou, começou a ficar feinha, gente. A minha Eônio. E olha que eu já tenho ela há bastante tempo. Nunca tive dificuldade com ela. E aí ela começou a ficar feinha. Eu trouxe para cá e ela já está se recuperando de novo. Mas se vocês verem o vídeo, vocês vão ver que ela estava bem mais cheinha. Mas graças a Deus eu trouxe ela para cá. Ela já se readaptou de novo. Ainda tem algumas folhinhas meio sequinhas. Estão vendo? Olha. Mas ela já está recuperada já. Tanto é que já está nascendo novos brotinhos de novo. Graças a Deus. Então o que aconteceu? Eu trouxe outra. Falei, não vou levar mais uma. Porque na época eu não sabia se esses dias ela estava meio judiadinha. Falei, não vou ficar sem minha plantinha. Vou recuperar aquela e vou comprar mais uma. Então eu trouxe mais uma para a minha coleção. Que vai ficar comigo. Então eu ficarei com as duas. Lindas, né? Nem trouxe para vender na loja. Trouxe para mim mesma. Na loja não tem dela. Aí eu trouxe. Olha só, gente. Que coisa mais fofa. Gente, não se enganem com essas florzinhas. Que eles que colocaram lá. Eu sou totalmente contra essas florzinhas enfincadas nos bichinhos. Que não são delas. Eles fazem isso para vender. Eu acredito que eles pensam que se ficar só essa bolinha ninguém vai gostar. Me engano deles, né? Porque a gente adora. Não precisa de ter mais enfeite nenhum. Só elas mesmas já são lindas. E eles colocaram essas folhinhas aqui. Como elas acabaram de chegar para cá e tudo. O caco tem um pouco mais resistente. Já está saindo raiz. Eu vou plantar ele em outro vaso. Olha a raiz dele saindo aqui. Eu vou plantar ele em outro vaso. E depois eu vou tirar. Não vou tirar agora porque ele vai ser muito estresse, né? E fica um buraquinho. De fato, fica um buraco que depois é difícil de fechar. Aí eu trouxe esse e esse daqui. Esse daqui... Gente, o cara estava me vendendo na internet. Muito caro. Eu não sei o nome dele. Na verdade, eu nem posso assegurar. Com certeza que é. Mas é bem parecido. Cara, eu estava pesquisando na internet para comprar uns cactos. E eu vi esse daqui lá. Bem mais em conta. E eu trouxe para mim. E aí, esse daqui... Olha, eu não sei que cacto é esse. Eu comprei ele porque eu achei uma gracinha. Ele lisinho. Olha que bonitinho. Só os espinhos. Só que aqui ele tem um buraquinho. Deixa eu ver se dá para fugir um pouco aqui do sol. Espera aí. Para mostrar para vocês. Está difícil, gente. Hoje, olha só. Vê se dá para vocês verem. Ele tem um buraquinho ali no meio. E dentro desse buraquinho, ele faz esse mesmo desenho aqui, ó. Então, não sei se é um cacto, né? Que passou aí por uma transformação mais diferenciada. Mas é um parecido com esse. Mas eu gostei do jeitão dele. Trouxe. Amei. E eu vou colocar junto dos meus cactos lá em casa. Esses dois eu vou tirar do lugar. Aí, eu trouxe esse daqui, gente. Olha que espetáculo. Eu queria gravar um vídeo só dele para vocês. Eu não comprei agora. Eu já estou com ele há alguns dias já. E olha que máximo, gente. Plantado no enxerto dessa pitaia. Os cabelinhos dele é mais escurecido. Então, como eu falo para vocês, eu não sou muito especialista em cacto. Ele tem o aspecto do rabo de macaco. Eu já procurei na internet se tem o rabo de macaco com a pelagem diferente. Com os pelos diferentes. E não encontrei. Então, pode ser que nem seja o rabo de macaco. Mas é bem parecido, né? Vocês estão conseguindo ver esse tom mais escurecido? Vamos por aqui para ver. Olha aqui. Aqui ficou legal para mostrar. Olha só, gente. É bem mais escurecido. Eu achei muito bacana. Eu já tirei o mamudim e já plantei. Eu, particularmente, não gosto muito da pitaia, gente. Não sei. Não é por nada assim. Mas eu acho que eles se desenvolvem bem melhor quando estão plantados direto no substrato. Então, eu tirei uma lancinha. Eu vou esperar ela enraizar. Depois eu tiro outra. E aí eu deixo aqui algumas na pitaia e outras para nascerem em um vazio individual. Não é lindo? Se vocês souberem aí se é diferente ou se é mesmo um rabo de macaco, ele fica meio avermelhadinho. Porque está no sol. Está vendo? Olha que penujinha linda, linda, linda. Tanto descabeladinho. Olha. Maravilhoso, né? Estou amando. Encantada. Aí, gente, olha só o que eu encontrei lá que eu era doida para ter. Eu até fiz um vídeo que eu tinha uma parecida, o mesmo formato, achando que era patinha de urso. E não era. As meninas me disseram aí do canal o nome dela. Não me recordo agora o nome científico. Está marcado. Da outra que eu tinha. Mas não era patinha de urso. Olha essa daqui. É a patinha de urso, né, gente? Olha, peludinha. Olha que linda, linda, linda. Gente, eu estou encantada. Veio uma moça aqui que falou que dá vontade de espremer e dá vontade mesmo. Ela é muito gostosinha, gente. Parece um bichinho de pelúcia mesmo. O toque dela é muito gostoso. E ela é muito bonita. Olha como que está bonita nesse vazinho. Eu vou pôr no vazinho maior para ela crescer mais, né? Ter mais liberdade. Olha. Olha, olha, gente. Olha isso. É um encanto, né? Apaixonada. Gente, apaixonada. Essa é a palavra que me define. E aí eu trouxe essa daqui. Esse daqui, gente, é um cacto amendoim. Olha a diferença desse daqui. Pequeno. Deixa eu pôr aqui na sombra. Gente, está muito difícil hoje. Olha a diferença desse daqui. Pequeno. Para esse daqui, como são maiores. Então, esse daqui, ele é o cruzamento, né? São híbridos, né? O cacto amendoim. Então, esse daqui é o cruzamento com o rabo de gato. Foi a moça que me explicou lá no fornecedor. Por isso, ele é maior. E as flores dele são diferentes também. Então, esse daqui é um cacto amendoim. Só que com o cruzamento com o rabo de gato. Por isso, ficou maior. Olha que lindo, gente. Olha só as mudinhas já nascendo ali. Maravilhoso, né? Então, eu já tenho aquele fininho. Já tenho esse mais grossinho. Diz que tem outros ainda. Então, a gente vai aprendendo cada dia mais. Está vendo? Não é só vocês que aprendem. Eu aprendo também. Como eu sempre falo. Tem muita coisa para a gente aprender. E é isso daí, gente. O que vocês acharam da minha comprinha? Vocês gostaram? Qual vocês gostaram mais? Os cactos. O meu suposto rabo de macaco. Que ainda vou descobrir se é isso mesmo. Quem sabe uma de vocês ainda pode me elucidar. Se é mesmo. O cacto amendoim maior. O castelo tá e vai. A patinha de urso. Olha. Olha, gente. Que bonitinho. As florzinhas ficam bonitinhas, né? Mas eu não gosto de pôr, gente. Sou totalmente contra, tá? Nada contra a quem coloca. Contra, assim, a minha percepção. Para os meus cuidados, eu não gosto. Olha que lindinho. Deixa eu pôr eles aqui na sombra. Para vocês verem. E o vídeo era esse. Só para mostrar para vocês os meus novos amores que estão aqui. E aí eu vou, nesse final de semana, se Deus quiser, tudo dando certo. Eu vou aí no evento que vai ter no Garden. E vou trazer mais coisinhas lindas para a gente. Para enriquecer mais ainda o nosso canal. E eu estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, o vídeo é esse. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente o vídeo de vocês. Ó, continua me ajudando aí, hein? Gente, vamos assistir o vídeo. Eu tenho postado o vídeo. Quase ninguém está vendo. Me ajuda aí. Vamos ver se a gente consegue aumentar essas visualizações, tá bom? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.